Olá, minhas alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny Hoje eu vou contar a história curiosa de uma mulher que ficou grávida por causa do seu gatinho Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para emagrecer de vez Que é um projeto super bacana para você que quer emagrecer mais com saúde Imagina um casal que já tem um filho e decide não ter mais um segundo filho por N motivos Inclusive pelo motivo da pandemia, né? Então eles usavam preservativo porque ela não estava acostumada, não curtia muito pílulas anticoncepcionais Então eles guardavam os preservativos nessa caixinha O gatinho descobriu este local onde ficavam os preservativos E ele começou com os dentinhos dele afiados a morder o preservativo com as patinhas e os dentinhos E nisso foi feito pequenos furinhos que na hora eles não perceberam Mas depois como ela ficou grávida, aí ela descobriu que foi por causa do gato Porque ela olhou os preservativos e conseguiu ver os pequenos dentinhos do gato no preservativo Ou seja, é uma história bastante curiosa, né? Porque você se planeja todo para não ter filho no momento, né? Não tem condições, não quer E vem algo como um gato e muda todo o seu planejamento para o resto da vida Porque o filho vai ser para o resto da vida, né? E o pior, não tem nem quem culpar Não pode culpar a empresa que fez o preservativo Porque a culpa foi toda o quê? Do gato Claro que eles também foram meio que culpados Porque eles poderiam ter deixado essa caixinha em outro lugar Um lugar onde o gato não tivesse acesso Mas quem iria imaginar que o gato iria encontrar a caixinha de preservativo A gente deveria ficar brincando com os preservativos também, né? Ou seja, é aquele caso que você pensa Parece que esse bebê realmente tinha que vir ao mundo Parece que tudo isso tinha que acontecer Mas uma coisa interessante que eu estava pensando aqui Vai ser no momento de explicar para esse filho como que ele nasceu, né? Aí a explicação vai ser interessante Olha, nós tínhamos um gatinho E aí a gente guardava os nossos preservativos nessa caixinha O gatinho super arteiro foi lá com as suas patinhas e com seus dentinhos E acabou ferrando com o nosso planejamento familiar Vai ser muito engraçado E você aí de casa? O que você achou dessa história bem curiosa? Me deixa aqui nos comentários porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um like Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube Me siga lá nas redes sociais Vou ficar muito feliz de ter você comigo Se inscreva no canal E é isso aí Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante E na paz E até a próxima Tchau